Olha só, é louvão. Ah, não. Ele tá correndo. Vem cá. Olha só. Tá mantendo. Catou o lixo, só o correndo. Tadinho. Vamos lá ver o que ele catou. Vamos ver o miau. É, a gente vai ver o miau. Vamos lá ver o que ele catou. Vamos ver o miau. Vamos ver o miau. É. Olha lá. O que ele pegou ali? Eu não quero ver. Rapaz, o que você pegou? Ele catou o lixo e saiu correndo. Ah. O que você catou aí, rapaz? Ok, deixa eu ver. Ei. É o osso. Osso de quê? Gente, olha a fome do bichinho. Eu acabei de colocar comida ali na porta de casa. E ele veio catar o quê? O osso. Olha lá. Cachorro gosta disso aqui, ó. Osso. Carne. Comida. Tá vendo? E ele foi lá no lixo. Catou o saiu correndo, ó. Eles gostam disso aqui. Comida. Não adianta se dar ração. Cachorro de rua gosta de comida. Não tá vago. Ele catou o lixo. Ele tem maelma. Saiu correndo. Olha lá. Ele tem preto assim. Ele é preto. Ele é preto. Ele é preto. Olha a amarela. Amarela. Tá comendo osso? Você pode eu ver? Osso tranquilão, ó. É osso de quê? De porco, eu acho. É osso de porco. Tranquilão. Foi lá, catou o osso. É um osso pré-cozido. É um osso pré-cozido. Acho que a pessoa colocou no lixo mesmo pro cachorro mesmo. Porque tá até separado. O osso do lixo. Tá certo.